Shalom, hoje quero trazer uma reflexão sobre qual é a função de um homem dentro de uma família, baseado na história de Eli e seus dois filhos, Ófine e Phineas. Eles são um bom exemplo para ilustrar a função com a qual o Criador deu ao homem dentro de uma família. Primeiro, vamos ver quem eram Ófine e Phineas, filhos de Eli. Primeiro a Samuel, capítulo 2, versículos 12 a 17. Ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todos os de Israel, que chegavam ali em Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o servo do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá carne de assar para o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Se o homem lhe respondia, sem dúvida, logo há de ser queimada a gordura e depois toma quanto desejar o teu âmago. Ele então lhe dizia, não tens de dá-la agora, senão a força a tomarei. Era muito grande o erro deste jovem esperante A, uma vez que os homens vieram a desprezar a oferenda de A. Versículo 27 Veio um homem de Eli e lhe disse, assim diz Iá, não me revelei na verdade a casa de Teuaba, estando eles ainda no Egito, sujeitos à casa de Faraó. E eu escolhi, no meio de todas as tribos de Israel, para ser meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer o efódio perante a mim. E dei a casa do Teuaba, todas as ofertas queimadas dos israelitas. Porque desprezais o meu sacrifício e a minha oferenda, que ordenei que se fizessem na minha morada. E porque honra a Teus filhos mais do que a mim, de modo a vós engordares do principal de todas as ofertas do povo de Israel. Por conseguinte, diz Iá, Elohim de Israel, na verdade, eu tinha dito que a Tua casa e a casa de Teu Pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora Iá diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas aos que me desprezam serão desprezados. Versículos 27 a 30 Aqui temos lições importantes a notar. Primeiro, o culto prestado ao Criador não é de qualquer jeito, nem do jeito que as pessoas acham. É do jeito que o Criador determinou. Ele leva isso tão a sério que puniu não só Eli e seus filhos, mas a sua casa e seus descendentes. Mas hoje em dia tem igreja por aí fazendo até balada gospel, achando que estão servindo ao Criador e que ele aceita qualquer tipo de culto. Se o Criador estivesse nesses lugares, como eles dizem que está, muitos cairiam mortos, tamanha a profanação que praticam. Segundo ponto, o Criador disse, porque honra teus filhos mais do que a mim. Honrarei os que me honram e desprezarei os que me desprezam. Aqui está o ponto chave. Você não pode colocar ninguém acima do Criador, porque primeiro e maior dos mandamentos é honrar a ele acima de tudo e todos. E esse foi o erro mortal de Eli. Eli sabia das más práticas de seus filhos, porque ouvia do povo, mas Eli não os repreendeu. Com isso, nós podemos aprender algumas coisas. Primeiro, não se deve compactuar nem passar a mão no pecado de ninguém, porque se você é conivente, você peca junto com quem comete o ato do pecado. Segundo, Eli falhou no papel que ele tinha como homem de sua família. E qual era esse papel? Ser líder ou cabeça? E essa é a função que o Criador designou aos homens dentro de uma família. No Éden, o Criador falava com quem? Adão ou Eva? Quando pecaram, quem foi o primeiro que o Criador foi cobrar? Adão ou Eva? O homem tem a função de ser o líder da família, o cabeça. Se os seus filhos não sabem nada da palavra, a culpa é sua que, como líder, não ensinou nada para eles. Se seus filhos se vestem com lascivia, a culpa é sua que não só compra as roupas, mas permite que eles se vistam assim na sua casa. Se entram coisas imundas na sua casa, a culpa é sua que permite que isso aconteça. Você pode tentar fugir da sua responsabilidade de ser o líder da sua casa, o quanto você quiser, mas pode ter certeza que tu será cobrado por isso. Os pais de família não devem ser coniventes com os pecados dos filhos nem da esposa. Ele deve exortar, ensinar e ter pulso firme enquanto estão morando com ele. Se depois, quando crescerem, quiserem ser ímpios, problema deles. Mas o homem tem a função de ser líder, ensinar, exortar e se manter firme nos caminhos que o Criador estabeleceu. O homem do eterno mantém sua posição e não a frouxa. Ele não permite que pecados sejam praticados em sua casa, como, por exemplo, os filhos ficarem trazendo namorados ou namoradas em sua casa para cometer fornicação. Adonai fez os homens para serem líderes, exemplos, representantes dele, para conduzirem suas famílias aos bons caminhos e costumes, para liderar a família, para a santidade e a presença do Criador. E tudo isso fica bem claro, porque o próprio Criador assim o diz no capítulo 3, versículo 13, que diz E no final, por causa de não ter sido líder e ter sido conivente com os pecados dos filhos, ele foi morto pelo Criador. Quando eu recebi a notícia que os filhos teus tinham matado seus filhos e tomado a Arca da Aliança, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Então a mensagem que eu quero deixar aqui é que isso é um assunto muito sério. Um líder tem muitas responsabilidades e o Criador vai cobrar essas responsabilidades de cada pai e líder na família. Abra seus olhos para a função que o Criador te colocou, meu irmão. Toma a posição de líder, ensina a palavra para os seus filhos e a tua família nos caminhos do eterno. Essa é a tua função como líder da sua casa. Ensina, exorta e corrija. Se depois de crescido se apostatarem da fé, aí é com eles. Mas você terá cumprido a sua função e não se achará erro em ti perante o Criador. Seja forte, seja líder da sua família e com amor os ensines o caminho do Criador. Shalom.